Vidas Se apagam Nada mais É sonhar E vão tentar Aos outros iludir Se o que se foi Pra nós não voltará Jamais Para que chorar O que passou Lamentar Perdidas E ilusões Se o ideal Que sempre Nos acalentou Renascerá Em outros corações Música 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 Se o que se foi Pra nós não voltará Jamais Para que chorar O que passou Lamentar perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Música 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 Música